Fala galerinha da internet, Felino jogando aqui, estamos aqui, de novo, aqui, aqui, eu tenho que imitar o castigo, é que eu tô desacostumado, que a câmera tá aqui, mas tipo, meu rosto tá indo pra cá. Ah, você olha pra Luiz, tá vendo a Luiz, tá ali no meio. O problema é que agora o cara não vai falar nada, né? É, agora é tipo, ah não, esse bosta tá falando aí, pô, que merda, eu queria jogar, aí eu quero ver o cara falando. Não, é que é tipo assim, a gente parou pra ouvir ele e a gente não entendeu porra nenhuma. Sim, sim, é porque ele parece que tá falando dentro de um copinho. Aí, ó, vamos jogar Street Fighter. Pô, bota uma ficha aí que é nóis. Ah, é assim que sim. Tu se eu a 20, double click, dê 20, dê 20, dê 20. Sim, é pra clicar, mas eu acho que... Pô, acho que deveria ter olhado mais as ventilação. Por quê? Mas ele não apareceu na ventilação, foi o Balloon Boy que apareceu. Mas a gente não viu nada da ventilação. Então, não apareceu nada. Clica aí, clica em algum lugar daí pra ver o que acontece. Não, não, não. Cara, se não é um jogo em flash. Não? Não. Parece. Se fosse um jogo em flash, eu poderia apertar tab e trapacear. Eu acho que ele nunca fez isso em jogo em flash, hein? Eu nunca fiz isso. Dava pra fazer isso? Dava. Opa! Ele sumiu. É, ele sumiu, mas eu acho que não foi o som que ele fez. Foi chiado mesmo. Tava na programação do jogo. Filha da puta. Porta que pariu. Calton. E é uma da manhã, hein? É Calton o nome do cara, né? É Calton? Calton. He's gonna use you want to be lost, right? Não, vocês não estão ligando ao cagado que eu dei agora, velho. O que? O celular vibrou na minha bunda. Nossa, maldita mensagem do WhatsApp. Eu sei que me viu essa mensagem. Na moral. É o Fred querendo comer teu cu. Que isso, rapaz? É uma mensagem do Fred. É o Fred mandando nude. Oi? E aí? Acho que não é o áudio. Eu dei play áudio. E... E ele sumiu. Sumiu de novo. Ele apareceu no mesmo lugar, tu percebeu? Será que quando você manda, bota o áudio, faz ele sumir? É, dessa vez ele esperou tocar o áudio. Esperadinha. Aquilo não é ele, não, né? Ou é? Opa! É o Slinian. Não. Não. Olá, não. É ele mesmo. É isso mesmo. O áudio faz... Não, mas agora ele tava aí. Parou de carregar e não foi. Oi? Oi? Vai embora. Ninguém quer você aqui. Isso, gelé, gelé. É o Sliderman, cara. Mas é esse... Opa! E a Mango. Era a Mango. O que é isso? É a Mango. Quem é a Mango? Ah, é a outra Foxy. A Foxy Mulher. A Foxy Mulher. É. Não faz, não faz. É, eu não sei. Não, era a Rebootial, cara. É a Rebootial. Ah, a Ventila... Mas eu acho que é mais rápido se for um de cada vez. Ô, ô, ô. Ai, 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 ai. Oi, oi, oi. Tudo bem? Tudo bem? Dessa vez ele deu um tempinho. Ele é tranquilo, né? É. Ele é tranquilo. Mas ele, tipo, chegou assim. Oi? Aí eu... Tudo bem? Tudo bem? Isso. Agora é o pior momento do gameplay. É o momento que você vai jogar. E pra aquela pessoa que falou pra eu jogar Five Nights... Tadá... Viu? Eu não levo... Eu dei um sustinho. Eu não vou falar que eu não levei um susto. Fala, galera da internet. Aqui é o Ricardo. Vamos aqui jogar. Eu sou o Ricardo. Imitação. Eu imito o Silvio Santos, meu. Bom maneiro. Como diria o... Pô, foda pra caralho isso, né? O lugar bacana, né? Quando não, à noite. Quando... Como dizia Chorão, né? Quando dizia Chorão. Churi, churi, flufai. Não era ele que falava? Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Mais a gente rala. O tamanho de um posto. Mais a gente cresce. Por isso que... O cara tentou falar com a gente. Aham. Mas o Ricardo não entende inglês. Sim. E a gente tava longe. Você entende inglês, Emerson? Eu entendo só o tio Black2Play. Só o Black2B. A gente entende o tio Black2Play e o Emerson, mas tipo, ele fala tipo... Ele fala assim, ó. E aí, galera, eu vim comer os meus bichos no Emerson. Entendeu? Aí fica complica, né, amigo? Aí você... Realmente. Realmente. Eu tô com medo porque não aconteceu nada ainda. Vê a... Vê a ventilação. Pô, falei a ventilação. Calma, cara. Eu tô nervoso. Estou nervoso. Oxi. Ai, eu tô aqui sem querer. Puta que pariu. Ai, meu Deus. Um botão. Tô aqui sem querer. Ai, caralho. Eu sou inimigo do Five Nights at Freddy's. Sou eu. Se manda de filho da puta. Ventilador. Me bota numa spa... Maldito. Vocês ouviram? You'll be back. Vocês ouviram isso? Não. Eu também não. Ficou um silêncio. Esse que é o problema. Mãe você vai ganhar porque não vai acontecer. Não vai, o balão vai. Vai, vai, vai. Arruma aí o negócio. Tá ficando com a gente. O que aconteceu quando a Mingo me atacou? Ela me fez o meu jogo. Eu nem lembro o que aconteceu quando a Mingo me atacou. Volta pra hoje, Ricardo. Eu tô vendo ela, Ricardo. Vê as câmeras. Realidade boa. Passou. Tipo, eles vêm e causam... Ai, nossa. Isso aqui é o meu jogo. Não dá pra ir no áudio, sei lá. Aí, ó. Dei play, ó. Eu acho que você deu play. Opa, vê o meu. Algum erro. Algum erro. Algum erro. Eu, câmera system. Beleza, beleza, beleza. Ok. Tô calmo, galera. Foi só... Foi só um pequenino de tipiripaque. Foi, foi. Mesa besta. Ficou outro silêncio. Ficou outro silêncio. O silêncio é o meu maior inimigo na minha vida. Quando fica silêncio... Eu tenho labirinho. Não fala do nada, cara. Você me dá susto aí, ó. Quando fica silêncio, significa que eu fiquei surdo. Opa! E aí, galerinha? Fala, galerinha. Deu som aí, ó. Aproveita e vê o... Vê o áudio aí na sua cara, seu otário do caralho. Ponto aí, ó. E sumiu aí, ó. Vê a ventilação. Sumiu aí, ó. Peraí, o maluco sumiu, maluco. Vê a ventilação. Vê a ventilação. Vê a ventilação. Porra, tu é surtudo, Emerson. Eu sou surtudo do caralho. Eu sou foda. Peraí, eu acho que vai ter minigame. Você vai ver. Eu sei jogar... Eu jogo isso aqui que nem um jogo Street Fighter Pro Revolution aí. Vs4, tudo. É, vai ter minigame. Vai, você é um bone agora. Ah, é tipo... Vem ter pra outra direção. É, vou pra direita aqui. É, vai pra direita. Direita aí, adima, PT tudo. Aí, ó. Vem cá. Save me free. A gente já tá ligado que o... A gente já tá ligado que ele vai morrer, né? Sem pau. O Fred já morreu. Ô, mano, meu brother, velho. Peraí, eu vou pisar... Deixa eu pisar na parte das inimigas aqui, pelo amor de Deus. Desce, desce, desce. Aí, ó. Desce, ó. Peraí, eu vou pisar aqui. O Porpo Gaia é o assassino. O Porco Baia é o... O Porpo... Não, mas ele é o herói, né? Porque ele tá matando a galera do mal. É o assassino da história, sabe? Sou eu de novo, não, né? Mas o Enrique é... É. É? É até eu morrer? É. Tem um botão multical, mas tipo, não... Não! É tal de brincadeira, cara, foi despertado. Um é ex-espero. Um é cagasso. Não, não, não. Você tá na saída. Será que ele tá aqui? É, você tá do ladinho da saída. É, você tem que escapar. Tá bem estratégico, né? Opa! Foi, 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 foi. Tranquilaço. Dá erro, né? A gente tem o costume agora, né? É, foda-se. Ele tá vindo aqui. Eu vi ele correndo. Eu vi ele correndo. Esse viado. Ele deu pra ver. Deu pra ver. Deu pra ver. Tô tranquilo. Gente, já era. Tô tranquilaço aí, ó. Vai dar um susto aí, ó. Tô nem... Tô ligado, já. Pera. O susto não tá tão... Tão fudido assim dessa vez. Não, o susto dele no final não tá tão... Tão pá. Ele só chega tipo... Chega assim, ó. E aí, monarca aqui. Dá pra dar um sustinho? Dá, mas... O primeiro susto é ruim. É tipo jogar Resident Evil duas vezes. Na primeira vez você leva a susto, na segunda você tá... Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu dei sorte que eu fui no terceiro e já sabia o que aconteceu. Peraí, peraí, eu quero falar. Muito obrigado a você que assistiu. Um abraço, dois. Fui! Eu sou o Ricardo aí, ó. Pô. Eu tô meio... Novo Ricardo Confirma, gente. Eu tô meio desapontado. Paçoca.